Alô, alô, Testano, 3, 4, 5, 6, 8, se não der erro de novo, nós vamos gravar agora, né? Aqui, ali, eu e Orei, Orei e eu, estamos aqui hoje no Centro Bandeirantes, uma instituição que existe há 50 anos e é baseado nisso que a gente veio aqui retratar tudo isso, até porque aqui e ali também é a cultura, também é a história e a gente veio falar com uma pessoa que é responsabilíssima por isso tudo, que é a professora Orei, filma eu subindo, filma eu subindo, Orei, tu gosta quando eu tô subindo? Tô subindo aqui, viu? Pra entrevistar a história do Centro Bandeirantes, minha querida, que também já foi minha professora e sua também pode vir pra cá, professora, pode vir, cuidado pra você não cair, se você cair eu caio junto Professora Nalva Prijo, que tá comigo, conosco, aqui e ali Professora, boa tarde, prazer estar aqui, se quiser tirar a máscara fica à vontade, viu? É, o Orei já foi vacinado só meia, meia dose, mas tá tudo certo, viu? Boa tarde, Netinho, boa tarde, Elton, boa tarde, Sérgio É um prazer imenso estar com vocês aqui no Centro Bandeirantes, nesses 50 anos Vamos andando, vamos andando Nesses 50 anos do Centro Bandeirantes, é uma instituição que a gente pensou, quando se fez o centro, o que pensou foi no sentido de uma rua de lazer pra tirar as crianças da rua Já foi baseado nesse intuito? Nesse intuito, e com o título só é para todos Na época, o Movimento Bandeirantes, que aqui é derivado, a instituição pertencia ao Movimento Bandeirantes, as Bandeirantes fundadoras, o Centro Bandeirantes Ah, por isso o nome Centro Bandeirantes O que que se fazia antes aqui no centro, o que que acontecia aqui antes, de toda essa instituição que hoje existe? Antes da instituição, o Movimento Bandeirantes fazia, eram trabalhos com crianças e adolescentes, mas não em situação de vulnerabilidade Era outro tipo de atividade, mas aqui já veio com as atividades de recreação, artesanato, pintura, desenho Fica à vontade, vai falar o que você quiser aí Desenho, era, depois se viu que precisava de alfabetizar, aí começou com a alfabetização, primeiro com as crianças, depois viu que precisava de alfabetização com os pais Pelo que a gente percebe, professora, aqui além de uma instituição que acolhe os menores carentes, digamos assim Aqui além de estar trabalhando com a educação, se formam também homens, não é isso? Homens de bens Isso aqui é bom, né? Homens de bens A exemplo ali de Alain, que a gente tem aqui, que nasceu aqui, né? Nasceu aqui, continua aqui, a mais, Alain está com quase 44 anos já Da minha idade, né? É, aqui no Centro Bandeirante, e o Centro Bandeirante nós começamos com uma casa bem pequena, que hoje é o Coreto Que era... Assim ali? Era o Coreto Só existia aquilo ali? É o Coreto e a outra, uma sala que a gente fez para guardar os materiais Caramba! E daí o movimento de bandeirante deixou de existir em 83 aqui, e nós, quando foi em 85, a diretoria... Por isso que é bom, né? Porque a melhor década do mundo é a de 80, né? É, a diretoria resolveu dar continuidade e formou uma instituição, com estatuto, lei de utilidade pública Com todos os parâmetros de uma instituição, de uma associação, né? E a senhora está aqui a quanto tempo? Bem, eu comecei... Não precisa falar a sua idade, só aí Eu comecei com o pessoal, no caso da adolescência, né? Eu comecei com o pessoal... Vamos entrar aqui nessa sala aqui, vamos andando É A gente está aqui e ali, gente, retratando tudo aqui do Centro Bandeirantes, que é uma instituição maravilhosa E muita gente, às vezes, de torno mesmo, não conhece, né? E a gente está aqui, aqui é mais uma sala de aula A professora é... É a professora Elane Elane, que eu conheço Pode vir, pode ficar bom Seja bem-vinda, professora A professora Elane já está aqui também há um bom tempo Pode encostar aqui, professora, faça o avô 15 anos 15 anos 15 anos aqui do Centro Bandeirantes Filma aqui, Orelha, filma aqui, Orelha, olha que coisa linda Olha aí, Orelha Centro Bandeirantes é isso, Orelha É melhor, não só instituição para acolher, mas também para formar homens, viu? E mulheres de bem Continue, professoras É... eu não me lembro mais, porque o professor pergunta É... perguntei quantos anos tem o Centro Bandeirantes Ah, Centro Bandeirantes tem 50 anos E a gente começou, quer dizer, como eu lhe tratei antes E a partir de 85, foi retirando todos os documentos E em 87, aí já começou o Centro trabalhando o dia todo com as crianças Já ficando aqui, porque vinha um grupo, ia para casa almoçar e voltava Depois tinha uns que não ia mais almoçar, só ficava só comer ainda Professora Elane, que está aqui há 15 anos 15 anos E eu pergunto, professora Elane e professora Nova Prígio Ela é remunerada, ela é concursada, quem paga é a Prefeitura, como ela é designada para cá, como é que funciona? Eu estou perguntando isso para saber, como é que fala, todo o contexto de onde o poder público entra no Centro Bandeirantes É isso mesmo, olha só, eu sou funcionária pública, concursada, desde 2006 E a Prefeitura, não é, tem um convênio com o Centro Bandeirantes, onde ele, onde a Prefeitura manda para cá os funcionários, os professores É, isso mesmo E a professora Elane está feliz em estar aqui? Estou sim, há 15 anos que estou aqui, estou muito feliz Faria tudo de novo? Faria sim, faria sim, com certeza Que bom Coisa linda Como é seu nome? Marle Não entendi Marle Marle Oh, macho Até 98, o Centro Bandeirantes não tinha convênio com a Prefeitura diretamente A partir de 98, com o Fundeb, fizeram concurso E como aqui nós já tínhamos um número muito forte de crianças, nós já trabalhávamos com quase 200 crianças E já tinha toda essa estrutura que foi tudo feito com, pela com município, com, não foi com verbas municipais, nem estaduais Foi coisa assim, de doação Conhecemos um padre, e ele falou assim, essas mulheres fazem um trabalho bom, eu que vou arrumar alguma coisa para elas Aí falou com o bispo, o bispo nos mandou uma, não sei se foi, na época era 7 mil dólares, que deu 14 mil, que nós fizemos isso aqui Veio direto do Vaticano Não, veio da Espanha Sim, sim Uma entidade por nome, Manos Unidos, da Espanha E falhou com... 27 mil, que tem Boa tarde Boa tarde Mais uma sala de aula, o nome da professora? Laís 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 Conhece Laís? Mas eu conheço Laís Laís está aqui com a gente há 4 anos, ou é 5? Há 4 anos Há 4 anos, Laís está aqui com a gente Laís, a senhora sabe que é irmã de Léo Há 4 anos, mas está tudo certo, né? E esse meninado a tudo, filma para mim, orelha, todos os meninos aí, esse aqui eu conheço Tayroninho Esse menino dos olhos verdes, bonito, aí tá vendo? Como é seu nome, meu bem? É, é joia Quem conhece esses aqui? A beleza me atrapalha, eu sei como é que é Então vou botar um bom papo aqui Aeee Professor, a gente presencia aqui, tem uma sala precisando de reforma, né? A gente aproveita aquilo aqui e ali, pedira ajuda à Prefetora Municipal de Torói E às Prefeituras e aos vizinhos também que puderem ajudar o Centro Bandeirantes Eu, na qualidade de artista, também estou sendo esse veículo de comunicação e de pidão, viu? Meu prefeito querido Paulo Rios, depois você deu um pulinho aqui, conversa com a professora, com certeza ela vai lhe procurar para a gente fazer esse serviço aqui, né, professora? Nós já procuramos, ele nos falou que agora nós pudéssemos procurar, ele já esteve aqui, nós mostramos, e ele ficou de analisar e dar um resultado. Mas eu vou lhe dar uma certeza, ele vai fazer. Sim, professora, aqui também teve uma contribuição grande o pessoal da Cabana da Ponte, Dona Lourdes, não é isso? É, é um terreno que Dona Lourdes Palmeira é comadre de Laurides, a fundadora, né, juntamente com a gente. E como a gente já fazia essas atividades nas ruas, a gente pegava as periferias, aí Laurides conversou com ela e ela deu este terreno para a instituição. Ou seja, a Cabana da Ponte tem uma grande influência em todos os desenvolvimentos de Tororó, né? Principalmente aqui no Centro Bandeirante, e eles também deram para a gente a escritura, que a gente é escritural. Ah, sim, eu ia perguntar isso. É, deu a escritura para a gente. Não deu só por dar, né? Por dar, não. Deu a escritura também. Então nós temos aqui essa área graça a Dona Lourdes Palmeira. Isso, na verdade, eles deram. Deixa eu virar para cá para eu pegar essa meninada toda aqui. Tudo bonitinho, tudo fardadinho. Filma para mim, Aurélia. A Patrina Lialan, que já tem 42 anos que está aqui, né? Já virou patrimônio do Centro Bandeirantes. E então, como a gente falou a princípio, que a Cabana da Ponte, na pessoa da família Palmeira, tem toda uma história aqui de desenvolvimento em Tororó, e eles, na verdade, não deram isso aqui por dar. Artério documentado. Baseado nisso, eu pergunto à senhora, o que está acontecendo aqui? A senhora autoriza? Pode falar, pode. Pode? Autoriza ou não autoriza? Autoriza. Autorizado o autorizamento. Pode fazer. Aqui e ali. Autoriza. Autoriza. Está tudo autorizado. A senhora garante. De modo que está tudo certo. Tudo certo. Teve suco, teve café, teve pipoca, tudo autorizado. Tudo autorizado. E a gente tem aqui, durante esse tempo todo, nós ainda continuamos, nós temos uma sopa por semana, que a gente dá para as famílias, a cesta básica, você chegou e viu uma mulher chamando ali, aquela situação que estava feia, para a gente providenciar uma cesta para ela. Professora, isso é todo dia, né? Todo dia. Dulce, tem uma menina aqui que ela faz essa ponte entre a gente e a gente pede lá a comunidade de Tororó, que é muito boa em cima disso, e aí a gente consegue algumas coisas. Não 100%, mas até 60%, 70% a gente consegue. Ou seja, a luta é diária. Diária. Não é uma coisa assim, só a escola. A escola é importante, ninguém pode trabalhar sem a educação. A educação faz o que a gente fala, a educação começa no portão. Então a educação começa com o porteiro, com todo esse pessoal. A senhora aproveita e bota a sede para fora, viu? E a gente está aqui registrando tudo do Centro Bandeirantes, que é uma instituição aqui de Tororó e que completou 50 anos, né? Eu só tenho 32, você sabe disso, né, Orelha? E a gente tem essa pessoa que a gente está falando aqui, detalhando tudo, que é a professora Nova Pris, que é responsável por tudo isso aqui. Aqui a luta é diária, todos os dias, e ela ainda não se sente cansada. Muita coisa está por vir e nós do Aqui e Ali desejamos só sorte a tudo isso. E o integral é a criança, o adolescente, quando ele chega, o almoço, café da manhã, o banho, a escovação, isso tudo a gente fazia antes da pandemia. A parte de arte, vocês estão vendo ali duas salas, sala de arte, violão, a gente tem a informática, tudo isso, a gente tem esse trabalho aqui. Então essa é a parte integral. A estrutura, como é que essa estrutura para a gente trabalhar? Então a gente teve que fazer tudo isso para o professor que vinha aqui encontrar um trabalho desse, arrumado, como eles... E tudo isso precisa de apoio, né, professor? Apoio, tudo isso precisa de apoio. E depois o território. Com que território eu trabalho? Com que criança, com que adolescente eu trabalho? Eu tenho que conhecer a minha criantela. Porque para ali a gente ter um trabalho social... Professora, seria bom se o povo aí das TVs, esse povo grandioso aí, Luciano Huck, Rodrigo Faro, já pensou se esse povo viesse aqui e viesse perceber mais ou menos o que que funciona, o que que é o Centro Bandeirantes? Já imaginou nisso? Rede social serve para isso, né? Já pensou? Então vamos ver isso, viu? Luciano Huck, você, meu querido, que... É, que ótimo. É, do Rodrigo Faro, enfim, todos vocês. Que ótimo, que ótimo. Venha para cá. Assim como vocês rodam o Brasil inteiro, venha aqui em Tororó, uma cidadezinha pacata do interior da Bahia com 20 mil habitantes, precisando também da ajuda de pessoas como vocês. Mas vamos embora, não é? É.